O auditório da Secretaria Municipal de Saúde estava lotado. Todos são profissionais da área que trabalham como agentes de combate à dengue, agentes comunitários de saúde, técnicos em enfermagem e equipe de enfrentamento do mosquito Aedes aegypti. E eles vão receber treinamento para começarem a atuar, já na semana que vem, do mutirão de bloqueio focal que pretende exterminar o mosquito transmissor da dengue, febre chikungunha e zika. O objetivo é estar capacitando a todos os agentes envolvidos no combate focal do vetor Aedes aegypti. Os nossos agentes de endemias já fazem esse trabalho, mas os agentes comunitários de saúde que vão iniciar agora nessa força tarefa, eles não têm esse treinamento. Então o objetivo é treiná-los, capacitá-los para que a partir de segunda-feira eles já estejam fazendo esses bloqueios em todos os imóveis de Ponte Nova. A capacitação acontece no momento em que o governo federal decretou situação de emergência na saúde pública por conta do vírus zika, responsável por milhares de casos de microcefalia no país. Uma força tarefa está sendo montada nos estados e municípios. A partir da semana que vem, 100% dos imóveis em Ponte Nova serão fiscalizados pelos agentes. O município ainda não corre riscos, por isso a prevenção se faz ainda mais necessária. O vírus só vai existir se o mosquito existir. Portanto, a conscientização é a melhor arma. O nosso município está em uma situação confortável. O último Lira que foi feito, a gente teve baixo risco para o mosquito, mas mesmo assim a gente tem que fazer todas as ações de intensificação até para que essa realidade não mude, para a gente continuar sendo baixo risco para o mosquito. E não basta só ter a ação dos agentes de combate à dengue, é preciso que as pessoas também cuidem de suas casas. Sim, Clarice. É extremamente importante que cada cidadão tenha consciência de cuidar da sua casa, do seu quintal, da sua rua, do seu bairro. Porque se cada um tirar um tempinho durante a semana e verificar os possíveis focos, com certeza o mosquito não vai se desenvolver e o nosso município não vai estar correndo esse risco, não. Obrigado. Obrigado.